estes softwares todos aí, né? Turma, seguinte, pessoal, vamos, antes de tudo, vamos fazer uma retrospectiva aí do dia de hoje, tá? Preste atenção, turma, nós estamos em um período conturbado. Lembra que eu falei pra vocês de manhã? Nós estamos em um momento de baixo volume, somado a alterações bruscas de comportamento. Por quê, pessoal? Porque o baixo volume é em virtude de nós estarmos aí na semana do Natal. Então os americanos tiram férias, os caras não estão operando, o que acaba acontecendo, turma? A gente acaba tendo uma diminuição normal de volume no mercado. Só que nós estamos num período em que a gente está tendo muita break news, por causa da transição do governo federal, essa tensão político-econômica que está pairando sobre o ar aqui no Brasil. E vocês sabem como é que é o mercado. O mercado é nervoso. Você dá um espirro perto dele, dá um pulo. Então a gente está tendo essa mistura, que é uma mistura ruim, explosiva, de baixo volume, junto com momentos de alta volatilidade e que são despertados geralmente em virtude de break news que acabam acontecendo. Então acontece isso aí que você comentou, Morasco. Você tem essas explosões no mercado e de repente ele dorme. E de repente ele explode novamente. Então você tem uma alteração de comportamento. E isso para a gente é muito ruim, porque a gente busca operar o quê? A gente busca operar padrões que a gente conhece. Então quando você identifica um momento que você acha que o mercado está ficando adequado para você operar, vem uma mudança brusca de comportamento e o mercado acaba te passando a perna muitas vezes. Então o que vocês viram hoje, essa explosão que deu para cima, foi justamente em virtude disso. A gente pegou, pessoal. A gente pegou não. A gente acompanhou o início desse movimento. Então para quem estava operando comigo hoje de manhã, o pessoal da equipe A, vocês viram que a gente acompanhou aqui, olha, o início deste movimento. Tanto que assim que o mercado passou pela nossa resistência principal, ele rasgou tudo, né? Reparem que ele passou ajuste, passou máxima do dia anterior, ele passou o que tinha no caminho. E chegou na região onde nós tínhamos a nossa resistência principal do dia. O mercado chegou neste momento aqui, olha, e atingiu a nossa resistência principal do dia, nesse ponto. Nós optamos nesse momento por deixar ele passar e tentar pegar, depois do rompimento, tentar pegar um pullback para tentar aproveitar o quê? Para tentar aproveitar essa subida. Porém, o que aconteceu, pessoal? Nós não tivemos nenhum pullback adequado. O mercado subiu com tanta força que os pullbacks foram muito curtos. A gente não conseguiu um pullback adequado em cima das médias que a gente pudesse comprar. E assim a gente acabou deixando passar a subida. Eu não consegui um ponto bom de entrada na subida. Mas uma coisa me marcou. Eu não me lembro bem em que altura foi, mas em algum ponto dessa subida, o Júlio, que estava operando junto com a gente, o Júlio é programador, o Júlio está desenvolvendo um indicador que trabalha com um acúmulo de agressão, pessoal. E, num determinado momento dessa explosão que o mercado teve para cima, o Júlio comentou, olha, Fabrício, essa subida está muito estranha. Não é um movimento que a gente está acostumado a ver. Por quê? Porque o mercado está subindo sem ter acúmulo de agressão. Aí você pode me falar, mas Fabrício, mas como é que pode um negócio desse? Como é que o mercado dá uma pancada para cima e sobe mais de 3 mil pontos sem ter acúmulo de agressão compradora? Como é que acontece um movimento desse? Esse movimento acontece, pessoal, porque não tinha contraparte. Você não tinha book no mercado. Então, não tem venda, não tem book de venda suficiente para segurar a força compradora. Então, o pouco que entre de força compradora e o volume que entrou foi esse aqui que vocês estão vendo, olha, pouco volume que entrou foi capaz do quê? foi capaz de fazer com que o mercado tivesse uma subida expressiva. Então, é o tipo de movimento que a gente foi pego de calça curta. Todo mundo apostando que o mercado ficaria travado, que o mercado ficaria de lado e, de repente, dá uma explosão dessa causada por break news e, numa subida, um volume que você pode até achar que foi um volume alto. Mas não foi, não. É porque o volume do dia está muito baixo. Então, o pouco volume que entrou foi capaz de dar essa pancada para cima. Correto? Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Lara. Mas é o tipo de movimento que eu não confio. Vocês sabem que o Fabrício aqui é terrível. Eu olho para o índice, pessoal, fazendo movimento de força. Eu já fico só esperando o momento que ele vai abrir as pernas. Às vezes ele demora, mas abre. E eu, esperando aqui, torcendo para fazer uma operação junto com vocês, mas não aguentei, pessoal. Vocês me desculpem, mas eu não aguentei. Vamos observar o que foi que eu enxerguei. Então, nós tivemos um período de manhã do mercado travado. Aí nós tivemos essa estilingada para cima, com volume meia boca e, num movimento sem acúmulo de agressão, uma subida estranha. Porém, no horário de almoço, agora, o que eu observei? Dá uma olhada, pessoal, no gráfico. The Candles. Observe que, num primeiro momento aqui, olha, nós tivemos um rompimento. Está vendo? Isso aqui é um movimento de rompimento. Olha, não deu pullback. Então, ele jogou uma barra depois da outra, tudo barra de força, tirando o mercado de onde ele estava sendo negociado e levando ele para onde ele não estava sendo negociado. O que é isso? Isso é um rompimento. Então, isso que vocês enxergaram aqui, olha, foi um rompimento. Ok? Ok. Aí nós tivemos o primeiro pullback, que foram essas três barras vendedoras que você enxerga no movimento aqui, olha. Depois desse pullback, note que o movimento para cima mudou. Ele deu mais uma perna para cima aqui, olha. Só que repare a diferença entre essa perna e essa primeira perna. Repare que na perna do rompimento, a gente teve um aumento de volume. A gente não tem pullback. todas as barras foram compradoras e a gente teve um grande deslocamento do preço. Ok? Ok. Na sequência, nós tivemos essa segunda perna, olha. Só que repare que essa segunda perna, ela já teve uma diminuição de volume. Conseguiram ver? A gente já teve, olha, barras vendedoras nessa segunda perna. conseguiram perceber? E essa barra aqui, olha, foi uma barra que me chamou atenção. Porque essa barra aqui, pessoal, ela tem a maior cara de uma barra de exaustão. Depois de um rompimento, o mercado começa a patinar, diminui o volume e ele joga uma única barra dessa com volume grande, geralmente isso aqui é exaustão, é para derrubar o preço para baixo, pessoal. Então, a hora que ele jogou essa barra e deixou essas duas aqui na sequência, olha, trazendo para baixo, aqui, meus amigos, para mim, o mercado, acabou a força. Não boto fé mais. Tentou fazer outro movimento para cima? Tentou. Só que, mais uma vez, vamos fazer uma comparação. Compare esta perna com esta. Você já percebeu que houve uma fraqueza do movimento, não percebeu? Sim, Fabrício. E se você comparar agora esta perna com esta? O que você me diz? Repare que nesta perna aqui agora, o volume já enterrou para baixo da média. Mais uma vez, dando uma demonstração para a gente de fraqueza do movimento, de dificuldade para continuar subindo. E a gente não pode ser ingênuo, pessoal. A gente também tem que se tocar que o índice subiu mais de 3 mil pontos, que é um movimento que geralmente leva ele à exaustão. Correto? E daí ele faz mais uma característica daquela que o mercado costuma fazer nesses momentos para dar uma esticadinha para fazer o pessoal comprar para ele derreter para baixo. Ele deixa outra barra aqui, olha, com muita característica de uma barra de exaustão, pessoal. Conseguiram ver? Vocês conseguiram enxergar como o movimento foi enfraquecendo com o passar do tempo? Vamos colocar aqui, olha, uma primeira perna uma segunda perna uma terceira perna. Repare como o movimento enfraqueceu. Olha o volume da primeira perna. Olha o volume da segunda perna. Olha o volume da terceira perna. Conseguiram enxergar? Ou seja, neste cenário que você vê aqui, olha, nesse momento, mas me coça a mão para vender. Ah, Fabrício, você opera com tendência. O que eu posso fazer, pessoal? Me coça. Parece que o mercado está gritando para mim, Fabrício. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Aí o que eu busco, pessoal? Eu busco um sinal. Tá bom, mercado? Você está me avisando que você vai cair. Me dê um sinal, pelo amor de Deus. Aí o mercado pega e me faz isso aqui. Tá? Eu já estou suspeitando que o mercado está lateral, porque eu venho observando a fraqueza no movimento. Então, eu já venho suspeitando que o mercado está lateral. Como é que eu opero o mercado lateral, meus amigos? Eu vendo em cima e compro embaixo. Então, eu fico doidinho para fazer uma venda em cima desse mercado. Aí eu tenho esse sinal. Olha, o mercado estica, dá, inclusive, uma entrada usando o nosso operacional, o nosso setup, aí, utilizando o canal de Keltner junto com o IFR, mostrando que o mercado subiu, olha, trouxe o IFR para cima do nível de 70, mostrando que o mercado estava sobrecomprado, esticou para cima, que era um momento mais favorável para ele fazer um retorno até a região de médias. Virou, fez um fechou fora, fechou dentro. E aonde que ele fez isso, pessoal? Em cima de um price guide. Então, a hora que eu somei todo esse contexto com esse sinal, eu falei, ah, não vai dar para esperar o pessoal, não, eu vou ter que fazer essa venda. E eu não queria nem operar hoje, eu não tinha plano nem de operar, mas para mim não tinha como eu não fazer essa venda. Medi o espaço que eu tinha até a média, que geralmente é onde eu faço a saída desse trade, olha, me dava mais ou menos 200 pontos de alvo até a média. O meu stop cabia, o meu stop ficava acima aqui da linha do price guide, que é o que eu chamo de teoria do colete à prova de balas. Então, quando eu vou fazer uma operação de venda, por exemplo, como foi essa, eu quero colocar a minha venda embaixo do price guide e quero que meu stop fique acima do price guide. Isso eu chamo de teoria do colete à prova de balas. Cabia ali meu stop, meu stop ficava para cima? Ficava. Stop curto, 130 pontos. Alvo, na média, mais ou menos 200 pontos. Aí, meus amigos, o que que é a última coisa que eu busco para fazer essa operação? Bom, a última coisa que eu busco, pessoal, é ter uma validação do 2MV correlação. Eu não quero ver os papéis explodindo para cima nesse momento. Aí eu bato o olho no 2MV correlação e eu enxergo isso aqui. Dá uma olhada lá. Petro para baixo, Ibov para baixo, Itaú para baixo, Vale para baixo, S&P 500 para baixo, dólar para cima e DI para cima. Ah, meu, não tem jeito. Aí eu vendo até a Kelly, a minha mulher, aí nessa operação. Tá joia? Então, pessoal, o que que a gente tem que buscar? e eu insisto nessa tecla com vocês o tempo todo. Nós temos que buscar usar um operacional ou um setup equilibrado. O que que é isso? É um setup onde a gente ganha e perde mais ou menos a mesma coisa. Então, quando eu ganho, eu ganho um e pouquinho, quando eu perco, eu perco um. Qual que é a média hoje? Minha operacional, eu ganho um e trinta e perco um. Então, é mais ou menos equilibrado, um setup equilibrado. E aí, a gente tem que tentar acertar o maior número de vezes possível. Quanto for acima de 50%, tá ótimo, a gente vai estar ganhando dinheiro. Como é que a gente faz para tentar acertar o número maior de vezes? A gente busca fazer essa operação e não sair que nem um doido operando todos os sinais que a gente vê. Não, a gente busca, primeiro, entender o que está acontecendo, acontecendo no cenário do mercado. E eu estava entendendo aqui. Eu saí para almoçar, voltei, fiz toda a análise do que eu vi de manhã, do que eu estava vendo agora no início da tarde. Então, eu entendi o cenário que estava acontecendo. Busquei um sinal adequado que eu posso utilizar com o operacional equilibrado. Busquei uma validação do cenário dos papéis através do 2MV com relação e eu faço a operação. Ah, isso me livra de eu tomar stop? Não, tomo ontem, vocês cooperam comigo, estão vendo. Ontem mesmo tomei. Tomo stop, cara que tomo stop. Só que eu acerto mais do que eu erro. E quando eu acerto, eu ganho mais do que quando eu erro. Automaticamente, você ganha dinheiro no final do mês. Correto? E outra coisa, não cresce o olho. Não deixa crescer o olho. Ah, fiz uma operação, peguei 200 pontos. Peguei 200 pontos nessa operação. O que eu faço agora? O que é maior? Olha lá, deu 205 pontos na operação. O que a maior parte dos traders faz? vai fazer outra. Vai fazer outra, você vai entrar no que eu chamo de jogo de cabo de guerra com o mercado. Porque você ganha uma, aí o mercado ganha outra. Aí você fica puto, aí você faz a terceira, aí você ganha a terceira, aí o mercado ganha outra. Aí o mercado ganha outra, você já fica negativo. Aí você fica enfurecido, aí você quer fazer mais força. Então você começa a medir força com o mercado. Só que eu vou falar um negócio pra vocês, o mercado é mais forte do que a gente. Ele é mais forte, tem mais paciência, tem mais dinheiro, tem mais conhecimento, tem mais equipamento, ele tem tudo mais do que a gente. Então se a gente entrar em litígio, entrar em briga com o mercado, ele vai ganhar. Sempre o mercado vai ganhar da gente. Entenderam? Então eu tenho um posicionamento meu no mercado, faço a minha operação, pego meus pontos pontos e pulo fora. Minha plataforma já está bloqueada, eu não faço mais operações hoje. Correto? Há muito tempo eu descobri que quanto menos a gente disputar com o mercado, mais a gente ganha. Então essa é mais uma característica minha. Eu fiz a operação de alguém, peguei meus 205 pontos, tchau e bença. Eu não entro mais em operação nenhuma. E aí você pode me falar, Fabrício, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Engraçado, eu ganho todo mês operando desse jeito. E outra coisa, quem disse que você ganha dinheiro fazendo mil pontos num dia? Que é uma coisa muito difícil de você conseguir fazer. Não é assim que você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro aprendendo a operar, operando com inconsistência. Criando uma conta operacional adequada e aumentando o tamanho da tua mão. É assim que você ganha dinheiro no day trade. Não é fazendo um horror de pontos que você vai ter que se submeter a um risco muito grande para conseguir fazer isso e o mercado vai ganhar de você. Correto, pessoal? Entenderam? Então essa é a minha conduta no mercado. É assim que todos os dias eu tenho a minha rotina. é uma operaçãozinha ali, tive stop eu paro, stop pouquinho, tive ganho eu paro também e assim eu consigo levar os meus dias aí numa boa. Correto, pessoal? Do seu ponto de vista? Jonathan, é assim, cara. você perguntou se quem movimenta o índice ou seja, o IBOV é... É...